Música Olha só quem voltou, galerinha! E ó, se você é ruiva ou pretende ficar ruiva, vai logo metendo o dedo nesse like e se inscrevendo aqui no canal Porque eu posto sempre várias dicas de cabelo, não só de cabelo, mas de make também E também no meu Instagram, me sigam lá, porque por lá eu posto todos os dias e diquinhas extras que por lá eu não posto aqui Bom gente, eu tô com isso aqui na cabeça porque é o seguinte, eu tô muito triste, mas ao mesmo tempo muito feliz Por quê? Eu gravei um vídeo da minha receita atualizada da Rena, todinho Gravei tudo, todo o processo, passo a passo, como que eu aplico a Rena no cabelo Só que sem querer eu formatei o cartão de memória, na câmera, então eu perdi todos os vídeos Só que o lado da felicidade, claro, é que, vou repetir esse vídeo pra vocês, vou explicar em fala Tudo que eu faço, vou mostrar a Rena, eu ainda tenho um pouco da Rena aqui que sobrou Vou mostrar pra vocês como que ela fica Então, sem caô, sem estresse, tá? Que eu vou explicar tudo pra vocês sobre a minha receita atualizada da Rena Sobre a minha cor atual de cabelo, né? Do ruivo E como fazer o ruivo durar no seu cabelo mais de 5 meses sem desbotar Quer aprender como fazer tudo isso? Então vou te ver assistindo esse vídeo Bom, é o seguinte, vocês vão ter que me aturar com essa touca aqui Porque eu só vou tirar a touca depois que eu contar sobre o resultado do cabelo Então, se você quer ver como ficou, vai esperando aí até eu tirar essa touca, tá ok? E é o seguinte, gente, eu usava a Rena há dois anos atrás direto, né? Mas eu parei e fiquei dois anos sem usar Vocês entenderam, né? E eu parei de usar simplesmente por hábito Assim, ah, não vou pedir mais na internet, pronto, não vou pedir E foi a pior merda que eu já fiz na minha vida Porque aí eu tive que retocar o meu cabelo com tinta Pelo menos duas vezes ao mês Porque a tinta que eu tava usando, ela desbota muito A Magiel 7.4 Pelo menos em mim, ela desbotava e ficava uma cor de salsicha horrorosa Parecia aquelas águas sujas O meu cabelo começou a emborrachar muito Por causa da tinta de muito oxice que eu ficava usando Mais chapinha em cima e detonou com o cabelo O cabelo ficou elástico, aí eu fiquei desesperada E fui pedir a Rena de novo na internet Pra quem não conhece, a Rena, ela é isso aqui Vem nessa embalagem Na verdade, ela não é isso aqui, ela vem nessa embalagem E a Rena é um produto 100% natural Assim como se diz na embalagem, vejam só Aqui, ó, 100% natural E, ó, eu não tô sendo paga pra fazer esse vídeo Eu realmente uso a Rena, gosto muito E aí, tô mostrando pra vocês Indicando o que eu realmente uso O que eu realmente faço De verdade, verdadeira O que não adianta, gente Se o produto que eu usar no meu cabelo não for bom Se não der o resultado legal Eu nem mostro aqui pra vocês E voltando ao assunto Sobre a explicação do que é Rena A Rena, ela é uma erva Então aquelas renas que vocês veem em farmácia Que é preta, que é castanha Aquilo ali é cheio de componente químico Não é a Rena natural Pode até não ser compatível com determinados produtos Procedimentos químicos que vocês fazem no cabelo de vocês Então é muito perigoso Tem que tomar muito cuidado Já essa Rena aqui Que é a Rena natural A Rena verdadeira A pigmentação dela é cobre Entendeu? Então por isso que muitas ruivas Usam a Rena pra manter a cor do cabelo Ela, por ser 100% natural Ela é compatível sim Com progressiva E com qualquer outra tinta Então esses boatos De que a Rena não dá certo com progressiva De que vai acabar com o seu cabelo É tudo balela Tá bom, gente? Podem ficar despreocupadas E aí a Rena, ela vem em forma de pozinho triturado Eles trituram a planta e tal E colocam no pacotinho que vem aqui dentro E eu compro no site Casa da Índia E tem dessa aqui E tem de uma Com a embalagem verde A única diferença É que a embalagem verde Tem alguns componentes Que hidratam o cabelo Durante o processo de coloração Da Rena Só isso, mais nada A cor fica a mesma Tudo mesmo Só que ela tem alguns componentes Pra hidratar o cabelo Durante o processo de fixação da Rena Agora vamos para um assunto muito importante Que é a base do seu cabelo A Rena Ela não é tinta E não é Um tonalizante Porque ela não cobre raiz E ela não pinta O que já está pintado Vamos dizer assim, né? Ela não cobre raiz Ela não muda a cor do seu cabelo Se antes O seu cabelo não estiver loiro Ou ruivo Entendeu? A Rena Ela vai simplesmente Dar um tom mais bonito Pro seu cabelo E fazer com que ele não desbote Ou seja Você vai precisar De fazer sua raiz Normalmente Porque ela vai crescer E a Rena Ela não vai tampar aquilo ali não A tinta que eu estou usando No meu cabelo Que eu usei Pra fazer a minha receita Da Rena Foi essa aqui, ó Vocês já usaram ela? É, eu tava desesperada Procurando uma tinta nova E eu fui numa loja de cabeleireiro E a moça lá da loja Me indicou essa tinta Que eu gostei muito É essa aqui, ó Cadivel 7.44 Quem usa essa tinta Me conta aí nos comentários Que eu vou gostar de saber também Se o seu cabelo estiver mais loiro Vai ficar de um tom Se o seu cabelo estiver Um ruivo mais escuro Um ruivo mais avermelhado Vai ficar de outro tom Então é importante vocês saberem Que a base do seu cabelo Ela é fundamental Pra definir a cor Que vai ficar Agora a minha receita Da Rena Minha receita é o seguinte Gente Eu uso uma caixinha Dessa aqui inteira Lembrando que meu cabelo Tá batendo antes do peito Eu dei uma cortada nele Então ele não tá grande Mas eu coloco Uma caixinha dessa aqui Inteira Coloco 200ml de água E 100ml de vinagre de maçã Isso é importantíssimo O vinagre precisa ser Vinagre de maçã E aí eu misturei tudo isso A Rena A água E o vinagre Nessa vasilha aqui Lembrando que o recipiente Que você fizer a mistura E mais A colherzinha que você for usar Pra mexer Devem ser de plástico Ou madeira Porque o alumínio Ou metal Pode soltar algum componente Que vai alterar a cor Da sua Rena Da sua receita Então tome muito cuidado Com isso também E aí eu jogo tudo isso aqui Aqui dentro Misturo muito bem E vai virar isso aqui A minha já tá seca Porque isso aqui foi resto Do que sobrou Da minha mistura Mas ela vai virar Como se fosse um barro Exatamente isso Vai virar uma bosta Vai parecer que você tá Emplastando sua cabeça de barro Vai parecer cocô de neném Que acabou de sair da fralda Uma coisa horrorosa Mas que vai ficar lindo Porque a mulher é assim Na maioria das vezes Você precisa ficar feia Pra ficar bonito Você vai misturar isso aqui Com tudo que eu falei pra vocês Até ficar uma coisa mais grossinha Ela vai empelotar um pouco Mas vocês precisam tirar As pelotinhas que dão Ou seja Mistura muito bem Tá bom? Agora o tempo Que eu deixo ela no cabelo Isso é fundamental Vocês saberem Lembrando que essa mistura Deve ficar em descanso No mínimo Quatro horas Tá? Porque senão A rena não sai A pigmentação dela É como se fosse aquele urucum Sabe? Então você precisa Deixar ela no mínimo Quatro horas de descanso Tá? Eu deixei cinco horas De descanso E deixei a rena no cabelo Cinco horas de descanso Depois eu passei ela no cabelo E fiquei esperando Simplesmente Por seis horas Vocês não tem noção Do que que é isso E aí eu fiquei esperando Por seis horas Já tinha dado a noite Eu queria sair dos meus amigos Pra comer E fui comer mesmo assim Com o cabelo todo enrolado Que eu enrolo No plástico filme Aquele papel filme Transparente Pra ajudar a esquentar o cabelo E a rena agir mais rápido Né? Então é muito importante Vocês fazerem isso também Aí eu vou colocar aí Pra vocês verem Um trechinho De como ficou meu cabelo Né? E eu saí também Com ele desse jeito Nem me importei com nada E depois Eu vou mostrar aí No outro trecho Como que ficou O meu cabelo Depois que eu enrolei ele Essa é a minha situação Quando eu passo a rena no cabelo E tenho que sair de casa E ficar E ficar com o cabelo enrolado Igual um espermatozoide Até meia noite Você tá achando que eu vou deixar de comer Porque meu cabelo tá assim Ah, ah Uma hora da manhã Neste exato momento Eu vou lavar o meu cabelo E secar Ah, e eu enrolei aqui, gente No plástico filme Aqueles plásticos filme de cozinha mesmo Como se fosse uma comida Você vai ficar enrolado assim Parecendo um espermatozoide Em pessoa Em formato de pessoa Vai ficar a pessoa mais engraçada do mundo Se você fizer isso aqui Mas isso aqui vai ajudar A esquentar a rena na sua cabeça E não deixar que ela fique escorrendo Porque muitas das vezes Ela costuma ficar líquida E aí ela pode ficar escorrendo Fazer maior bagunça Então faça isso Porque vai ficar muito melhor Então eu vou lhe tirar Seco meu cabelo E amanhã de manhã Eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou o resultado final Mas Como a gente tem o poder da mágica Da nossa edição Daqui a pouquinho Ela vai aparecer Linda e plena Pra vocês E olha gente Ficou sim o tom do ruivo Eu adorei Ficou esse ruivo Que eu sempre sonhei Que eu tinha há 4 anos atrás Mas que eu parei de ter Só que eu tenho de volta E olha gente Que lindo que ele ficou Ficou muito laranjinha Ficou uma laranjinha bem bonita Eu gostei bastante Olha só Vou virar a cor de vocês Vê Eu um do meio Mais cedo Então pode ser que ele esteja Um pouco assim Sem forma Um pouco embolado Mas é porque eu umei mais cedo Mas olha só gente Ficou do tom Que eu sempre quis Eu adorei muito Imagina se meu cabelo Tivesse um gigante Que bicho assim Danada Que eu ia ficar Olha só gente Ficou muito lindo E pra quem gosta desse tom Eu aconselho A fazer essa receitinha Você levanta aqui da cadeira Pra eu mostrar pra vocês A cor que ficou Com o ruivo meio cobreado Sabe? Coisa mais linda do mundo E eu espero muito que vocês tenham gostado Boa sorte aí na receitinha de vocês Tomem muito cuidado E vigiem o tempo, tá? E principalmente a base do cabelo de vocês Beijo